Desbagacei 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 Agora passa o gel Mostra o gel Mostra pras pessoas o gel Ó o gel E agora pode arrumar E o pente? E o pente? Não precisa de pente não? Mas como que vai pentear? Ah tá, então vamos lá pegar o pente? Onde que a gente acha pente? Eu não sei Eu acho que tem um ali naquele quarto Vamos lá pegar Vamos lá Vou com você Não tem Eu vi um pente aqui Já pegaram o pente da gente Vem, volta aqui Volta aqui Vamos pegar aqui Eu acho que tem pente aqui Achei Pode ser a escova? Pode ser essa escova? Então tá, vai Eu vou Eu vou Vai lá Vai passar mais gel Vai passar mais gel no meu cabelo Poxa vida, que legal Isso porque eu acabei de lavar meu cabelo Olha que delícia Hum, nossa E passou na minha roupa também Gostei Eu vou fazer um grande arrepiado Vai fazer um grande arrepiado Vai fazer um grande arrepiado do meu cabelo Vai precisar de mais gel Vai precisar de mais gel Mais pra não passar na frente Ah tá, desculpa Eu vou fechar os olhos, tá? Pra proteger meus olhos Tá? Esse gel é muito ardido É só... Ah, é um gel ardido Então não pode passar nos meus olhos, tá? Mas se eu passar no olho Mas vai ter... É que tem que cuidar que também pode estragar a maquiagem que a mamãe fez, tá? A mamãe fez uma maquiagem em mim E você tá passando agora o gel no meu nariz Hummm Ops, ops Olha, ops Ops Tô adorando Hummm Vai demorar muito? Vai demorar só um pouco Só um pouco Que bom Eu vou fazer seu penteado Eu tô vendo que você tá fazendo penteado Eu tô ficando uma gata Eu tô adorando Henrique É o cabelo mais lindo Ah É assim que eu tenho que passar o ano de 2017? Não Não? É assim? Ah Preciso passar mais gel Preciso passar o que? Mais gel? Ou esse? Tem certeza? Sim Ou Jesus Ok Olha só Olha o trabalho Ah Olha o gel Olha o gel Olha o gel O gel tá no cabelo da tia Laila É? Acho que as pessoas tão vendo Hummm É É agora a gente arruma né? Depois de passar tanto gel Agora a gente arruma Eu fecho Desculpa Fecho Tô de olhos fechados Tá muito? Não, tá ótimo Quando eu abrir os olhos eu quero me ver bonita Tá bom? Então vai ser no 3, tá? Eu vou contar 1, 2, 3 e eu quero me ver bonita Ah, mas então conta Eu vou contar bem devagar, tá? 1... 2... e... posso abrir? Não Não? E 2,5... Eu também quero Ah... Ah... Pode abrir Ah... Pá Eu tô lindo pra 2017 Obrigada Posso te dar um beijo? Você ainda tá passando mais gel Ah, mas precisa passar mais gel um pouco Sério? Deixa eu te dar um beijo? Tchau 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 Tchau